Pra gente começar essa festa, galera, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva? Vamos lá? 5! 4! 6! 2! Parabéns, senhor, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ela, galera. E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas, para o nosso filho Júnior! Para o nosso irmão Maran! Palmas pro Maridão Marista! E como eu vou cantar com a participação de todos, palmas pra galera! Sandra, então eu queria comentar essa homenagem pra você. Sandra, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro, é assim. Meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato. Mas uma coisa, minha amiga, você pode ter certeza absoluta. Não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar esse momento em um momento constrangedor, é a forma como as pessoas da homenagem vão entregar esse presente pra você. Uma mulher que desperta tanto amor em homem, a ponto de ter... A ponto de ter o privilégio de receber esse tipo de homenagem, pode ter certeza, jamais vai receber um mico. Esse tipo de homenagem, só realmente uma mulher muito, mas muito amada, especial e diferenciada, tem o privilégio de receber. Existem filhos que só dão valor à mãe quando a mãe não está mais do lado ou quando a mãe se foi. Você tem o privilégio de ter filhos que tenham um amor incondicional por você. Aqui está ela, aqui está ela, aqui está ela, aqui eu cheguei, eu cheguei dela. Mamãe também, claro. Eu sempre digo, minha amiga, quando a árvore é boa, os frutos são bons. Parabéns, em verdade, pela filha que você tem. Parabéns por ser tão amada, merecedora dessa homenagem. E tenha certeza, o presente que você está recebendo não é nenhum mico, muito pelo contrário, é muito mérito. E muita gente queria receber. Verdade. Mérito de uma mulher que conhece com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. Eu sempre costumo dizer, minha amiga, que mico é não ter ninguém para amar, o que não é o seu caso. Pode bater palmas que ela merece. Eu vou começar, eu vou começar essa homenagem para você com uma mensagem que mostra exatamente tudo o que você significa e representa não só para a sua família, mas para toda... Palmas a Deus! Palmas a Deus! Que energia, que coisa boa! Receba essa mensagem com muito carinho porque tudo isso é para você. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Para falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de espírito que imbe qualquer tristeza, mas o que mais encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na Terra. e com esse seu jeito de envolver as pessoas, de se preocupar em ajudar a todos e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Com muita capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. porque o anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. Boa salva de palmas para a nossa menina do aula. A dedicação para te dar de presente ela foi tão intensa que eu tenho... Eu tenho uma cartinha da sua irmã em nome de toda a sua família. Cadê a Luana? A filha? Cadê? Cadê a Luana? Ah, está a Luana! Luana foi meu contato telefônico. Olha a Luana, que beleza, hein? Caramba! Mãe, por essa senhora não esperava, não é? É, mas nós queríamos te dar um presente não para te envergonhar. Queríamos te dar um presente para realmente te homenagear. Essa loucura de amor ela não foi feita para a senhora ficar morrendo de vergonha. Essa loucura de amor foi feita para que a senhora saiba a mulher especial que é em nossas vidas. Essa mulher guerreira, determinada, lutadora, uma vencedora. E nós temos muito orgulho de fazer parte dessa família. Que todos os seus sonhos, mãe, se transformem em realidade. Porque nós, nossa família, nós estaremos sempre aqui torcendo por você. Eu, o Júlio, todo mundo, todo mundo está aqui. E a nossa vontade, ela é realmente essa. Gritar para o mundo, ou pelo menos para a sua terra. O quanto é nosso que amamos. Obrigado por fazer parte da nossa vida e da nossa história. A você, meu amor, obrigado pela família que você me deu. O aniversário é seu. Mas o presente é meu. Você ter me escolhido, você me amar da mesma forma que eu te amo. Você me deu o presente mais para esse ano que eu já fiz na minha vida são os nossos filhos. Eu amo você. E se em algum momento eu te magoei, me perdoe. O que eu quero é sempre te fazer muito, mas muito feliz. você é e sempre será o grande amor da minha vida. E se prepara porque hoje o bicho vai pegar. eu vou até fazer uma coisa... Luana, minha amiga Luana, chega mais aqui, Lu. Cadê Luana? Vem cá. Nossa, Luana! Não estava combinado, né? Tá aqui do meu ladinho aqui. Às vezes eu chamo as pessoas para falar no microfone e o povo morre de vergonha. Eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, eu vou falar. Quando... dói. quando ela chamou a gente para te dar esse presente em nome de toda a galera, foi meu contato telefônico, ela falou assim, não me chama para falar no microfone. Pegadinha do malandro, já era. Vou te dar uma força, vem cá, vem cá, vou te dar uma força, quer ver? Nação da Nipanas, galera! Eu queria te dizer que te amo, estou muito feliz que vocês estejam aqui de novo. Ah, bom, vocês já... Mas salva de bola, meu garoto! Eu queria chamar a mamãe aqui, vem cá, mamãe. Vem cá, claro, vem cá, vem cá. Mostra aí, irmão! Ela é a nossa, ela diz que... E aquela mocinha que está de preto ali, quem que é? Aquela mocinha ali, é? É a minha filha. Como é o nome dessa mocinha? Maria. Maria, chega mais, vem cá, Maria. Vamos para a Maria! Opa, vem devagarinho. Duda Maria, pode. Que beleza. Eu olho para a senhora, eu vejo uma coisa muito, muito, muito boa. A senhora deve ter uns 43, 44. Passa aí, Maria! Vamos para a Maria! Que beleza. Então, Fábio, dá um feliz aniversário para esse presentão de Deus. Fica lá. A Sandra, fala para a minha santa. Minha neta, foi eu que te criei, rei. Minha rei. Luana, foi eu que te criei, rei. Você também. Você também. Eu tenho 90 anos, eu quero respeito. Marcelo Anibala, galera. Vamos lá, gente. Deixa eu passar para você. Fala o livro do meu futebol. Cala a boca, que eu tenho coisa. Olha, eu quero dizer o seguinte, eu amo a minha filha, ela sabe disso. que eu estou com a chuva. Eu estou com a chuva. Putaca. É. A minha filha é. Não. É muito minha amiga. É muito minha amiga. Então, eu... Ela está sempre nos lugares que eu quero. Ela, quando eu fico doente, ela está sempre atrás de mim. Ela é uma pessoa que... É a tua mãe, Luê. Ela... Não, a minha mãe não, a minha filha. Então, eu desejo para você, Sandra, tudo. Quanto, o melhor. Um futebol, um doeixo. Uma salva de palmas, galera. para vocês ficarem juntinhos lá. Júnior, chega mais aqui, meu querido. Vamos para o Júnior! Júnior, está bom? Ou você quer mais palmas? Pode. Eu acho que está fraco. Mais palmas para o Júnior! Bom, Deus sabe o quanto eu te amo. Obrigado por você, o que você é especial na minha vida. Obrigado por tudo, por estar sempre do meu lado. você é a melhor mãe que eu já pude ter. E a melhor mãe que qualquer pessoa poderia ter na vida. Continue sendo essa pessoa especial, maravilhosa, com todos os seus conselhos, suas troncas. Eu sei que é só para o meu bem, e você sabe que nós estamos juntos para sempre. Eu te amo, Maris. Boa, garoto. Maridão, chega mais aqui, meu querido. Respeito nosso que é do meu bem. Eu acho que... Eu vou falar uma coisa para você, e é de coração. Quando eu parei o carro aqui, eu me remeti para... até no meu passado, porque eu estudei em um colégio que ia ter nessa rua, encontrei amigos. Fientes que se tornaram meus amigos. Estou muito feliz de estar aqui. E eu acho que atitudes como a sua mostra que... homens não são todos iguais. Porque tem muita mulher que fala assim, a homem é tudo igual. Eu acho que o dia que essa mulher que pensa dessa forma, tiver o privilégio de encontrar um cara que faça a diferença na vida dela, essa mulher vai mudar de opinião. Parabéns de verdade por tudo isso que você construiu. E uma salva de palmas aqui, galera. Silêncio, né? Ela sabe que eu amo ela. E tem que ser tudo para ela. Para ela ficar feliz. E é... É o que vale. É o que vale. É o que vale. Eu não ia falar, mas ele chegou no ouvidinho dela e falou assim, amor, se prepara que hoje eu vou lhe um quarto. Oi! Eu acho que a nossa homenageada tem que fazer um discurso. Vocês o acham? Discurso! 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 Fala o que vem do coração. Ah, eu queria agradecer a todos que estão aqui. Eu amo todo mundo que está aqui, cada um de um gente. Muito obrigado, meu marido, meus filhos, minha família. Muito obrigada. Eu amo vocês todos. Muito obrigado. Ela merece! Ela merece! Ela merece! Agora, galera, nesse momento, um turão de vocês cumprimentando a nossa homenageada. Vamos cumprimentar a samba, galera. Ela merece! Ela merece! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL